Seis dias depois de ser vítima de tentativa de estupro e homicídio no distrito do Elvas, Isabel carrega nas mãos marcas explícitas da violência e, na memória, momentos de desespero. Não tem sossego mais. Ninguém aqui tem sossego de ficar sozinha mais. A tranquilidade que a gente tinha não existe mais para ninguém. Nenhuma mulher hoje tem essa tranquilidade de ficar em casa, com as suas crianças, ficam fazendo seus serviços, nada mais. Achei que eu fosse morrer mesmo. Como que eu ia conseguir escapar? Isabel relata que estava em casa com seus dois filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 1 ano e 8 meses, quando foi surpreendida pelo adolescente de 16 anos. Ele carregava um facão e invadiu a residência. Eu vi que ele estava se aproximando pela estrada, só que eu pensei que ele poderia, talvez, nunca imaginei buscar queijo na vizinha, como eu tinha falado. E comecei a olhar na janela, tentando procurar para onde ele tinha ido, aí já não vi mais. No que eu virei, eu estava na sala e já estava entrando na cozinha. Entendeu? Aí ele já foi para cima e eu tentando sair fora dele, conversando com ele. A minha menina começou a chorar, ele pediu para fazer ela parar. Perguntei o que ele queria, ele já começou a me puxar e consegui pôr ele para fora. Pedi ele que pensasse no pai dele, na família dele. E consegui pôr ele para fora, na porta da cozinha. Aí ele saiu, fechei a casa e pensei que ele fosse embora. Comecei a fechar tudo, só que ao início ele começou a roubar o vasculante da cozinha, quebrando. Entrei para o quarto, arrastei o guarda-roupa, para tentar evitar dele entrar. Só que como ele começou a quebrar, eu peguei e pulei a janela com as crianças, para tentar correr. Só que ele me pegou de novo, entendeu? Aí nisso ele começou a puxar de novo, eu pedi que deixasse minhas crianças. Graças a Deus as crianças foram embora e eu fiquei com ele. Lutando ele com ele, ele puxando até que chegou no mato. Aí nisso ele me deu uma rasteira, eu caí, começou a dar pedrada na cabeça e me levou para dentro do mato. Ele só falava que era para não gritar, que os outros iam ver e que iam matar. Aí ainda perguntei, ele falou assim, o que você quer? Falei com ele, ele falou assim que era sexo. Devido a gravidade de um dos ferimentos, ela vai precisar de uma cirurgia. Eu fui para a UPA, deu os pontos normais. No outro dia, na quarta, eu fui para o hospital para tirar a chapa, fazer o raio-x da mão e da cabeça. Porque eu perdi o movimento desses três dedos assim. Não consigo movimentar, tenho até que fazer uma cirurgia ainda. Eu ainda não fiz, mas tem que fazer, a médica falou que tem que fazer. Este caso, juntamente com o assassinato da jovem Gisele Campos em julho deste ano, comoveu e chocou a região. Na manhã de segunda-feira, moradores do Elvas se reuniram em frente à casa da sogra de Isabel. Eles reivindicam justiça e segurança. Eu sou professora no Elvas. As professoras mais antigas da escola contaram que ele pegou, fuguiou de pedra na escola, muitas pedras mesmo. Os alunos, as professoras ficavam todas escondidas entre os vãos, porque as pedras batiam nas janelas, quebravam todas. Eu pedi à secretária de educação, um funcionário homem, para encaminhar para o prefeito, que a gente é só mulher na escola, e no posto de saúde também é só mulher, precisamos de um funcionário homem. Um posto policial, eu acho que no Elvas está precisando de um posto policial, que é urgente. O posto policial podia funcionar até lá na igreja, na escola, a gente empresta uma sala. Já é o segundo caso, tem o caso da Gisele, esse cara tudo parado. E agora a gente está muito triste, agora como a gente vai fazer? Ele está aqui, a gente está dando muita proteção para eles, e eu acho que eles precisam de um psicólogo, tanto ela quanto os filhinhos, né? Agora eles não querem voltar para lá mais, e ele está certo, porque ela está com muito medo. Como que o meu filho vai sair para trabalhar e deixar ela em casa? Ele não vai ficar com a cabeça tranquila lá, e nem ela também vai ficar. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado para o juiz pensar muito no que ele for fazer, porque não tem como, né? Como que você faz? O que é o sossego que você tem de ficar aqui agora?